O Senhor nos conduza nesse fim de tarde. O sol está se pondo, mas a tua luz continua sobre nós. Acampa, Senhor, anjos fortes e poderosos ao nosso redor. Esconda-nos, Pai, a sombra das tuas asas. Livra-nos do mal. Refrigera nossa alma. Vem, Senhor, trabalhando ao nosso favor, de uma forma que nós possamos enxergar, com os olhos carnais, o teu agir pelas nossas vidas. Dissipa as forças das trevas. Nos blinda, Senhor. Nos favorece. Nos justifica, como diz a tua palavra. Nos abençoa. Nós nos colocamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.